A educação faz parte de uma noite tão querida. Numa noite tão querida, vamos à segunda parte, em jeito de despedida. E não queiras ser ruim, e não queiras ser ruim, olha pela tua vida. Tu não fiques mal no fim. Deixa-me rir porque enfim, deixa-me rir porque enfim. E esta pilha está presilhante. E esta pilha está presilhante. A educação faz parte de uma luz, e não queiras ser ruim. Sem faltar a educação Que bonito isto agora Sem faltar a educação Sem faltar a educação O PIAGA tem de ir embora Para tomar a educação Tu vais dar um catapult Que de mim não tens e veja Tu vais dar um catapult Que de três menos dois é um 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 O PPA de três menos três e menos um De três menos três e menos um Volta a noite no teu lugar, volta a noite no teu lugar, vamos cantando pelas almas. Vamos cantando pelas almas, por todos os que passaram cá em cima, faz uma salva de palmas. Eu vejo o que são as calmas, eu vejo o que são as calmas e a verdade te direi. A verdade te direi, foi para casa tomar o fene das pancadas que te dei. É para o povo entender, as cantilhas que fazemos, é para o povo entender. É para o povo entender, mas o que te custa mais, é que tu a chegas a perceber. Uma pancada tentada ao si, é capaz de me envolver. É para o povo entender, as cantilhas que fazemos, é para o povo entender. Mas não posso cantar muito, mas não posso cantar muito. Como United? Não posso cantar muito, não posso cantar muito, mas não posso cantar muito. Que já gostavas em condições Tu sabes sobre galhão Não vim pra criar entregas Tu sabes sobre galhão Tu sabes sobre galhão Que estas tratam nas cantigas Levo-te sempre pela mão Do fundo do coração Do fundo do coração Tenho que te perguntar Tenho que te perguntar Se vais começar a ser labeixas E queres-me por achar A descair na minha rede Não me dirá eu lá para baixo A descair na minha rede A descair na minha rede Não sei o que se passa com o Vitor Que vai andar a morrer assim A descair na minha rede A descair na minha rede A descair na minha rede Tu não te vais ofender Tu não te vais ofender E também que há muitos como tu Possam beijas de ver A descair na minha rede A descair na minha rede A descair na minha rede Que é a descair na minha rede Do fundo do coração A descair na minha rede Já falas falei mozinho Já estás a pedir ajuda Oh, senhora da ajuda Oh, senhora da ajuda Amado sejais bastem Amado sejais bastem Chamas o mito de cantar contigo E eu chamo o senhor dos anéis Não há um pensamento constante Formá-lo a exaltar Do pensamento constante Todo carregado de ouro Tem mesmo estilo de migate Não sejas ignorante Não sejas ignorante Que vais levar o arrepio Não penses que ama funhares Que demences no desafio Estás a perder a estribeira Vai com calma-me do pego Que estás a perder a estribeira Estás a perder a estribeira Quando porraio os cantores Que eu crio uma cantadeira É tudo uma brincadeira É tudo uma brincadeira É tudo uma brincadeira É tudo uma brincadeira Após do que caixa aprovado Ganhá-me se está calado Ganhá-me se está calado Deixar de ser brincalhão 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 Assim o homem está calçado E demora a cair ao chave Vem de ti a minha razão Vem de ti a minha razão Vem de ti a minha razão Por me desgarrar a cantar Na desgarrar a cantar Dizem que é cantadeira É menina que está no mar É então que venha cantar É então que venha cantar Ao romper na vela valora Ao romper na vela valora Que venha que eu e o impresso a gaita Espero por ti agora Está na hora da partida Sente lá o arque presente Está na hora da partida Está na hora da partida Duas quadras cada um Palavra que tens perdido Tu tratas da tua vida Tu tratas da tua vida A causa de ti, né, rainha A causa de ti, né, rainha Estás a cantar a dez minutos E ainda não disseste na vida A escudo de me tem lendo E água na flora Que eu a cantar sozinho Faria a melhor figura Eu fico aí a cantar sozinho Da forma que se manifesta O local foi-se embora E agora começa a festa Não tens dois dedos de testa Não tens dois dedos de testa Há barrigo de barcarim Já que estáis a cantar regalo Vim-te cantar com o São Marquinhos Anda, vim-te ao caminho Daí de baixo qualquer um fala Anda, vim-te ao caminho E a palavra que eu vos mandei Vem buscar meu feijãozinho Tu Preferia uma mulher Mas hoje cadaste tu Preferia uma mulher Mas aqueles cinco cantam bem Com o som da unicéria Eu não sei cantar de corre Também vou apertar convosco Que eu não sei cantar de corre Que eu não sei cantar de corre Já vi pelo vosso ar Que a resposta não demore Que aquele que toca mais alto É o que toca melhor O que faz com o som da unicéria Houve um bigode e uma periga Que era um cantador Anda cá, cima, faixa, amor Anda cá, cima, faixa, amor Que eu só me viço há pouco Que eu só me viço há pouco Aproveita, não venha só de juntar Aquele senhor que era louco E este piega anda louco Este piega anda louco Que não existe sobressalto Não existe sobressalto Tu manda cantar, oh, brilhas O cantar também é salto O piega também canta louco E está aí em cima do lado